A Prefeitura promove festa inesquecível em comemoração ao Dia das Crianças. A festa aconteceu na nova Avenida Santos Dumont, aqui na capital. No dia 12 de outubro, a Avenida Santos Dumont se transformou em um verdadeiro paraíso para as crianças, graças à iniciativa da Prefeitura Municipal. Em comemoração ao Dia das Crianças, o evento reuniu centenas de famílias em um dia repleto de diversão, atividades e alegria. Primeira vez no palco da Prefeitura, nessa organização maravilhosa. E poder participar junto com o meu parceiro, o Lelé, é uma satisfação muito grande. Trabalhar com crianças, a gente já vem nesse foco há seis anos e nessa magnitude eu acho que é a primeira vez. Então eu espero que o Bozol Lelé fique mais tempo com essa criançada. Parece ser um simples coração, mas se você contar até três, eu vou deixar esse coração bem bonito. Conta até três. Um, dois, três. E aí você vai lá, adesiva o seu carro, toma um choque, você adesivando os carros, você já ganha. A ação, que teve apoio da primeira-dama Ieda Chaves, sorteou mais de mil bicicletas. Por aqui, o que não falta são opções para entender a criançada, brinquedos infláveis, pula-pula e diversas apresentações. E tudo isso de forma gratuita à população. O palco central do evento contou com uma programação repleta de atrações, como de apresentação de personagens e participação dos palhaços Bozol e Lelé. E também da artista Kira Garcês. A festa também contou com uma área de alimentação, onde as famílias puderam desfrutar de lanches, guloseimas e comidas tradicionais. A segurança foi uma prioridade, com a presença de profissionais para garantir que as famílias desfrutassem do evento de forma tranquila e segura. Nós devemos estar recebendo hoje, aqui nesse momento, algo próximo de 100 mil pessoas. É uma consagração desta festa, é a sétima festa das crianças, a sensação é maravilhosa. É um momento de confraternização das famílias, então nós estamos aqui com milhares de famílias, olha aí, com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. É um momento maravilhoso. Os sorrisos e a alegria das crianças e de suas famílias eram evidentes em todos os cantos do evento. Os pais, em particular, expressaram sua gratidão à prefeitura e aos voluntários, que tornaram o Dia das Crianças um evento inesquecível para os seus filhos. Primeiro, parabenizar o nosso prefeito, o doutor Hugo Chávez, que está fazendo excelente trabalho, né? Já mora no bairro há mais de 20 anos, a gente sempre esperava que alguém fizesse, e ele realmente está fazendo o que 10 prefeitos atrás não fez. Então, parabenizar ele por esse evento tão bonito aí, com tanta gente, para nossas crianças, que querem substituir ele no futuro, que continue o trabalho dele, e ele está de parabéns. E visando facilitar no transporte até o local, a população pôde utilizar transporte coletivo de forma gratuita durante todo o evento. A Avenida Santos Dumont fará a ligação das Avenidas Rio Madeira e Jorge Teixeira, e já é palco de grandes eventos em Porto Velho. Estou muito feliz porque eu ganhei essa bicicleta. E o que você está achando aí da festa? Muito legal. Já brincou bastante? Sim. Mostra aí sua bicicleta para a gente. Eu fiz. Da qual que você queria? Sim. Ângela trouxe sua neta Sibeli e foi uma das ganhadoras do sorteio da bicicleta. Emocionada, ela ressalta a alegria em participar do evento. Estou muito feliz porque na hora que a mulher estava colocando a conselha no braço dela, eu senti que ela ia ganhar. Eu senti que ela ia ganhar. E para mim é uma alegria muito grande porque elas moravam com a mãe dela, né? E aí eu peguei para criar, elas nunca participaram. É o primeiro ano que elas participam. E para mim foi uma alegria muito grande. Fiquei feliz por ela. Eita, que foi sucesso, hein? E agora entrou para a tradição. O Tafarel, a gente conversando nos bastidores aqui, realmente pontuou muito bem. Entra para o calendário. É o sétimo ano consecutivo, mesmo no período da pandemia, foi realizado de forma online. Parabéns à Prefeitura e parabéns à Primeira-Dama. E a da Chaves, também deputada estadual, por estar cada vez mais democratizando o acesso a entretenimento de qualidade para a família da capital. Muito legal mesmo. Parabéns à população que entendeu, esteve lá, prestigiou e se divertiu bastante. Interessante.